Ei, vamos falar de moda? Vamos! Vamos lá! Senhoras e senhores, o pessoal da Zinzane mandou mais looks novos pra gente aqui. Aliás, já virou parte do programa. É ou não é? É! O pessoal já cobra. Ei, Zinzane não vai não, é mostrar nada não pra gente. É interessante como o povo é, né? As mulheres olhem, 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 tem lançamento. Tem lançamento. Essa marca, pra você ter ideia, ela tem uma história de 20 anos, 20 anos, inovando sempre. É um sucesso construído com foco, acabei de falar disso, com foco na satisfação dos seus clientes, em deixar toda mulher mais elegante e confiante. Não importa se ela é coroa ou nela, e não importa se ela é pepe ou gegê, A Zinzane deixa ela muito boa. Gostaram? A Zinzane é top! Ela é democrática, é pra todas as mulheres. Pra você ter uma grande noção, uma noção da grande, dessa marca, a Zinzane tem 140 lojas, 140 lojas em 23 estados do Brasil! Vai te atender com amor e carinho, só você indo lá pra ver. Se preferir, você pode fazer as compras no site. Sim, no site. Tá aqui, eu já deixei aqui no site. Ó, aqui ó. E tem o apps, né? O apps, agora é app, eu chamo de app. É app. Tudo é moda, né? App. O app da Zinzane. Olha só esse recado. Vamos ver. Eu tenho uma dica quente. Qual é, Botini? É o nosso app, que você baixa na loja de aplicativos do seu smartphone. Aí você vai ter uma loja incrível da Zinzane no seu celular. No app, você tem promoções exclusivas, preços incríveis, e logo na primeira compra pelo aplicativo tem 20% de desconto. Eu quero, Botini. Então não espere mais. Baixe agora mesmo pelo QR Code que está na tela. Vem pra cá. Com o app da Zinzane, você economiza e compra, compra, compra. Aê! Aê! É a Zinzane. Na palma da sua mão. Incrível, né? Então bora lá. Vamos conhecer as surpresas que a Zinzane mandou aqui pra gente. Entra Thaís! Olha aí. Cadê a música? Thaís, destilando com esse look esportivo. Uma calça e um bode. É bode o nome, né? E o bode. É como se fosse o maior, né? É. Tá lindo. Olha, 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 olha. Eita! Sábado de palma no modelo. Aumenta a música pra modelo. É? Olha. Bonita que é da... Entra a segunda modelo. Puxa. Linda! Gostosa! Puxa! Que pegue sou eu. Aê! O look. O look leve. Que combina com o clima em todo o Brasil. E mostra a gente. É isso aí, meus queridos. Na Zinzane, toda mulher tem o direito de se vestir bem e se sentir bonita. Pra você ter uma ideia, o look completo da Thaís custa só R$ 389,98. E o da Laura, só, olha, só porque a minha mulher, minha esposa, R$ 179,99. Aê! Mas pra você que ir no site agora, tem um super desconto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Aponte aí você, QR Code. Aê! Isso. Sorria. E você vai ser direcionado, na cerveja, direcionado ao site. E na hora de fechar a compra, use o cupom ALERTA para ter 15% de desconto. Aê! Tem todas as peças da coleção Zinzane. Mas você quer ligar? Prefere ligar? Liga. 21-31-800-156. 21-31-800-156. E pra você que gosta de ficar por dentro da moda, todo sábado, aqui na RedeTV, tem um programa inteirinho da Zinzane. É a primeira marca de moda no Brasil a ter o seu próprio programa de TV. É pra você conhecer mais ainda a Zinzane e se encantar com a marca e o poder de comprar sem sair de casa. Pede não, hein? Todo sábado, sete da noite, aqui na RedeTV. Desfila! Desfila! Olha aí, gente! Essa galega, outra é gala, viu? Vai, fica na sua. É a Thaís, né? Thaís? Não tô certo, não tô? Thaís e Laura! Oi? A Thaís é linda, eu falei já. É, fica na sua, viu? Oxe! Thaís! Isso não dá certo, trabalhar com isso não dá. Não dá! Desfila, Laura! Desfila aí, minha filha, tá? Desfila, Thaís também, vai! Olha aí, olha que lindo! Olha aí! Tá rebolando demais, de novo, hein? Se amostre mais, se amostre mais que eu não deixo de trabalhar na televisão mais não. Aí! É Zinzane, Brasil! Pronto, muito obrigado. Já apareço. Então, clima! Eu acho, olha, tudo tem seu lugar. Eu acho que é o seguinte, assim, né? Não, é porque é o seguinte, olha, olha, é, tem que dividir as coisas, né? Não, não, é dividir, né, bichinha? Ela tem o Henrique pra cuidar, não é? Tem o Henrique. Não corra, não! Vai te lascar. E eu acho que não é. De quem foi a ideia? Tá com ciúme! Tá com ciúme! Tá com ciúme! De quem foi a ideia? Então, beleza. Beijo, minha filha. Foi a Zinzane que contratou ela. Beijo, minha filha, vá. Mais tarde, a gente... Que se lasca. É Belo Horizonte, é ao vivo. Patrícia, boa noite, vá, minha filha, vá, vá. Vá. Se queira, boa noite pra você, pra quem tem casa...